A Prefeitura de Governador Valadares já iniciou a entrega da taxa de resíduos sólidos 2023. As guias vão ser entregues por meio dos correios. Os contribuintes que optarem por pagar a parcela única terão desconto de 10%. Os contribuintes vão receber uma guia com a parcela única e as parcelas 1 e 2. O vencimento tanto da parcela única quanto da primeira parcela será em 10 de fevereiro. Está corrigido aí. Caso algum cidadão não receba a sua guia em casa, ela pode ser emitida pelo site www.valadares.omg.gov.br Está aí na tela, o Panterinha colocou para a gente ficar em dia com as coisas do município. Esse é o nosso dever enquanto cidadão, né? Para poder cobrar, para poder cobrar os nossos direitos. Isso é importantíssimo.